Olha o Bahia, Matheus Bahia na área! Gol contra! E... Dali, dali! É gol, é gol! A rede balançou! Alegria, alegria! A galera vibrou! É gol, é gol! Gol! Gol de aço! 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 Foi contra! E pra mim, tá do mesmo! Porque ela entrou! O zagueirão foi lá pra tentar espanar, mas foi errado! Ela foi morrendo fundo! Marcação! É do primeiro tempo! Dezessete minutos! Uma bola na área! Me aparece ali a turma do Curitiba e joga pra dentro! Vitor Luiz! Olha o nome dele aí! E o Bahia comemora! Agora um! Bahia zero! Para o Curitiba descasca! Porque essa é doce do Diasso Júnior! Jogada do lado esquerdo! Recebeu o lançamento! Matheus Bahia! Partiu pra cima! Foi pra dentro da área! Ele olhou pro Vitor Luiz, que não joga com ele! E falou o que, Jotinha? Por ele, papai! Vitor Luiz de carrinho! Bum! Bum! Faz o primeiro gol do jogo! Vitor Luiz contra! Abre o marcador para o Bahia! Vitor Luiz bota pro fundo! Bahia um! Coritiba zero! Para a alegria da Miúcha! Aniversariante da semana! Para a alegria do meu querido Gustavo Cabral! E da Mariana! A filhota do Gustavo e da Miúcha! Para a alegria também da Tamirisca! Melenita, Presepeira e André Coroceco! Bahia tem um! Coritiba não tem nada! Na informação de Indiana Veículos! A Ford melhor pra você! Vindo o Macedo por o sabor da uva! Bordô Vibra! Chacoalha! E explode a massa tricolante! Salvador na Bahia, no Brasil! No mundo, Ranieri! Olha o Biel! Bola boa! E gostou! Deixou o golinho pro Biel! Bateu! E... Tá ali, tá ali! É gol, é gol! A rede balançou! Alegria, alegria! A galera vibrou! É gol, é gol! Gol! Diaço! 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 Biel de arço! Biel de arço! Menteu pra dentro pra fazer a festa no estádio da Arena Ponte-9 e a galera pular e subir com o gol do Biel! Magação do segundo tempo A dezenove Biel Biel faz o segundo Agora vai a dois Um pra equipe do Curitiba É descasca Porque essa é doce aí pro Bahia O Diasso Júnior Jogada do lado direito Francisco Vitor Vulgo Jacaré No talento Na habilidade E na maluquice também Saiu trombando com Deus e o Mundo Ganhou a bola E rolou pro Cauli Oliveira Quando o Cauli Pegou a bola Aí já ergueu os braços Já levantou a mão Já fez sinal o Biel pedindo O Cauli Oliveira Olhou pro Biel e falou o que Jotinha? Por ele Papai Biel de pé direito Faz o segundo gol do Bahia Aqui na Arena Futinova Biel Para a alegria do meu querido Caio Graco Para a alegria do meu querido Lourenço Brito Bahia tem dois Coritiba um Na informação Que Indiana Veículo Zafode Melhor pra você Nenhum doma Cedo Puro sabor da uva Bordô Vibra Chacoalha Explode a massa Tricolante Salvador na Bahia No Brasil E no mundo Vai a loucura Olha a bola do Cauli Jacaré ia passar e pedir Mas o Cauli vai fazer o levantamento Meter lá dentro O Cauli subiu bola Do Lúcio Tem cabeça Olha o gol David Duarte David Duarte E Dale Dale É gol É gol A rede balançou Alegria Alegria A galera Vigou É gol É gol Gol De aço De aço De aço De aço De aço De cabeça Meteu pro fundo É de aço É de aço Marcação Do segundo tempo David Duarte Aos vinte e três Bahia Três Um Pro Curitiba Descate que é mais uma É mais uma doce Pro de aço De aço De aço David Duarte Nunca critiquei Nunca falei mal Do boneco De Olinda Que não cortava uma E nem subia Pra cabecear No ataque Não meu irmão Não é só Braga É também Bola na rede Cauli Oliveira Na falta Fez a menção De abrir Na direita Para o Vitor Jacaré Escancarou A barreira Da equipe Do Curitiba Olhou pra área E falou o que Pro David Duarte Jotinho Por ele Papai David Duarte De cabeça Faz o terceiro gol Do Bahia Aqui na Arena Fontenova David Duarte Rapaz Quem é vivo Sempre aparece E disseram Que ele não tinha Melhorado Para a alegria Do Maurício Santos O careca Do café de Itapuã Para a alegria Do meu querido Levi Soares Para a alegria Também Da minha irmã Edmar Marinho Alô Jorge Timbó Bahia 3 Coritiba 1 Na informação De Indiana Veio Cozabó De melhor Para você Viu Tomar Cedo Por o sabor Da uva Bordô Vibra Chacoalha Explode A massa Tricolã Salvador Na Bahia No Brasil No mundo Ranieri No Brasil No Brasil